Didada Aaaah está aqui gente Aperte bolinha para finalizar Raceber Runa de Reparo Runa de Reparo da ordem perfeita F Literalmente O Grande Homem O grande homem que me ensinou um dia a fazer a t-pose A posição mais suprema De poder que um homem poderia ter Infelizmente Uma lenda se foi aqui Sem dizer uma palavra Mas ele tocou nos nossos corações Fazendo aquelas poses dele e apontando o dedo para a árvore É triste Agora eu vou loadar o jogo para pegar o set dele Pô, veio o set mas não veio a máscara? Aí é foda Qual foi, brother? To the baby, man Oh, é você Eu finalmente come to understand O mestre era nada mais do que um maluco Enchanted por uma desculpa e desculpa Ele rejeitou a perfeição da ordem Se procurando a nossa glória Com sua espécie Poder haver uma comédia mais desculpa Olha isso A culminação da perfeição Foda-se Antes de nossos olhos Ele é... Coringou Coringou foda Oh Eu finalmente come to understand O mestre era nada mais do que um maluco Ele só cobrou Eu finalmente come to understand O mestre era nada mais do que um maluco O mestre era nada mais do que um maluco O mestre era nada mais do que um maluco Só o mestre era nada mais do que um maluco Eu precisava pegar o trono A Queen Marca é a esperança Que nós continuamos a lutar Para a eternidade Fala aí com sua filha, eu vou até deixar você conversar com ela só A vontade Vamos ler de briga de família Filho da puta, briga com ela aí, velho Só que você me bateu também, toma aí Acabou o frasquinho, foi Cacete, a furdura dele dói muito, velho Morreu Morreu Em meus braços Um tempestade não pode ser um lor Não é mesmo você Um tempestade não pode matar um deus Pssst É Ele pegou o corpo do cara E olha a cinza dele se guiando pra cima de mim É Ele pegou o corpo do cara E olha a cinza dele se guiando pra cima de mim Mostrando o próximo objetivo do Godfrey É o Godfrey esse cara Igualzinho fantasma É, eu sou o próximo destino dele Meu Deus Olha a graça Andando dele até mim, certinho Be assured, the Elden Ring Resteth close at hand Alas, I am returned Para ser pregatado ao público Para ser pregatado ao público Uma vez mais Eu não lembro nada dessas vocês Nossa, que bafo Gostei da música já hein, vambora Nossa, que bafo Fave 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 Nossa! Ah, boa! Ah, boa! Abertura Abertura Eita O que? Que prisão é esse mano? Cala Tá faltando dano Minha Bárbara O que? Porra, isso foi flag рук Eu acho que ele bugou, parece muito que ele bugou, ele não tava mudando de fase Ah, beleza, vamos enfrentar o Aslan agora Você me fez bom serviço, Sirosh Não gostei não Ih, rapaz, agora é Stand o Power, olha a mãozinha de Stand, assumiu, absorveu o Stand dele Eu lhe dei muito gratidão Primeiro fã do filme da Barbie, olha O mais comum fã do filme da Barbie, apenas Come os heróicos Agora eu luto serra do horror Lune Torilhista! Tranquilo! O nome da minha fantasmia também tem Lux no nome O que é essa? Eita porra! Morri Combo Combo Pá! Mega Atomic Buster! Mega Atomic Buster! Era foda, patroa! Mega Atomic Buster! Mega Atomic Buster! Mega Atomic Buster! Que Isso? Eu To Fulana! Achei que ele tinha me agarrado né Ai! Tá boa! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! O que ele pegou, velho? Agora que quatro etapas deles são destruídas, se eu não acertar alguém Olha lá, quatro ataques deles eu estudo no ele mesmo. Não consigo ver nada. Lá vem ele, lá vem ele, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Não consigo ver nada, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não. Não consigo ver nada, hoje não, hoje não, hoje não. O melhor fazer desse ataque é ficar no chão, se você está no chão, fique no chão. Morri, não acho que não. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Que bom que ele já está todo fudido, metade do corpo dele não existe, então estamos na vantagem. Essa música é foda. Essa compensou a música do boss anterior. Tem para buffar? Fatoriza aí. Ok, isso explode, beleza. Ah, isso joga mais também. Patético. Patético. Pode ser que ele me agarrava. Calma, eu estou aprendendo esses movimentos ainda, vai com calma. Só o pé no chão. Ah, nem doeu. Aí doeu sim! Pô, o cara me agarra e tira isso aqui de vida. Aí eu falo, não doeu. O cara me explode, velho. Não, vai se foda. Vou pegar para a paciência, viu? É bom. Já é legal. Estão disparando. Estão disparando. Ative em. Estão disparando. Estão disparando. Duas, eu estou... Eu estou... Comprimado. Estão disparando. Você está disparando. É legal. Foi de se você está disparando. Tchau, tchau. 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 Boa, ridículo. Tô sem magia nessa bosta, eu tive que gastar toda minha magia. Tchau. 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 Sempre bom enfrentar bichos grandes, pena que eu não tenha magia. Tchau. 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 vai não O que é isso? E aí Essa luta é bem mais legal Caralho Nós dois é muito difícil de desvirar Essa luta é bem mais legal Deixa eu matar o boss Um pulo Mil e cem danos É caralho Estou cegando Que incrível Que incrível Resetar a minha build e fazer inteligência para dar dano Resetar minha build e fazer inteligência para dar dano O que é isso? O que é isso? E lá vamos nós Vamos 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 Agora a gente tem DPS aqui, vamos ver. Já foi. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para pra mim que tinha um símbolo no chão. Como que eu faço o final da minha ordem dourada agora? Tchau, tchau. Depois do boss final, toque na marica fracturada e escolha juntar a runa da ordem perfeita para conseguir esse final. Então é esse daqui não. É só falar com esse paranauê aqui. Vai ter que salvar isso aqui? Usar a runa de reparo da ordem perfeita. É esse daqui. Vai ter que salvar a ordem perfeita. Vai ter que salvar a ordem perfeita. Vai ter que salvar a ordem perfeita. Amém. 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 A nossa árvore irá voltar para nós e lembrar. A época da ordem. Amém. Só isso. Achei que tinha mais coisas. Nossa, o George Martin ajudou a criar essa porra. Vai explicar porque eu odeio tanta coisa. Bom, é isso né. Vamos prologar muito não. Já mostrar pra vocês o que eu gostei do boss final aí. Meu Deus do céu. Só vergonha. Realmente tem mais de 20 mil de vida. Eu tô batendo por 200 e não tinha o que fazer. Tem que pegar alguém que tem essas builds roubadas né. Porque dano não tinha. Mas então pra quem tiver vendo isso aqui no 3D2. Até a próxima jogo. Tem que replay, encontrar o run, sei lá. Enfim. Ninguém sabe que na próxima eu consigo dar algum dano né. Valeu, falou. Até a próxima.